Sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal e hoje nós iremos fazer uma questão de leis de Newton. Três corpos A, B e C de massas MA igual a 1 kg, MB igual a 3 kg e MC igual a 6 kg. Estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. A força constante F igual a 5 N horizontal é aplicada ao primeiro bloco A. Determine. Letra A, a aceleração adquirida pelo conjunto. B, a intensidade da força que A exerce em B. C, a intensidade da força que B exerce em C. Na letra A, vamos calcular a aceleração adquirida pelo conjunto. Então, nós sabemos que a massa de A é 1 kg, B é 3 kg, C é 6 kg e a força aplicada no conjunto é de 5 N. Então, na segunda lei de Newton, ou a lei da dinâmica, força é igual a massa vezes a aceleração. Como tem três blocos, vai ser o somatório das três massas. Então, F vai ser MA mais MB mais MC vezes a aceleração. Substituindo, a força de 5 N, a massa do bloco A é 1, B é 3 e C é 6 vezes a aceleração. Então, 5, 1 mais 3 é 4, 4 mais 6 é 10. É 10 vezes a. 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a aceleração é 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 são 5 décimos. 5 décimos é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a letra A. Na letra B, está pedindo para calcular a intensidade da força que A exerce em B. Eu isolei os blocos A, B e C. E agora, vamos colocar todas as forças que atuam no bloco A, B e C para responder a letra B e C. Então, no bloco A, tem uma força puxando ele para baixo, chamado de força peso. O bloco A empurra a mesa para baixo e a mesa empurra o bloco para cima. Essa força é chamada de força normal. Peso de A, normal de A. Tem uma força empurrando o bloco A. Então, o bloco A empurra o bloco B para a direita. É a força que A exerce em B. Mas, na terceira lei de Newton, ação e reação, A empurra o bloco B para a direita e B empurra o bloco A para a esquerda. Então, essa é a força que A exerce em B ou a força que B exerce em A. No bloco B, tem uma força puxando para baixo, chamada de peso. Da mesma maneira, o bloco B empurra a mesa para baixo e a mesa empurra o bloco para cima. Essa força é chamada de força normal. O bloco B empurra o bloco C para a direita. Então, essa é a força que B exerce em C. E, pela terceira lei de Newton, a ação e reação, B empurra C para a direita e C empurra B para a esquerda. Então, aqui é a força que B exerce em C. No bloco C, também tem uma força puxando para baixo, chamada de peso de C. E a normal, que é empurrado para cima. Como o sistema só desloca a sinal horizontal, os pesos e as normais são anuladas. Então, peso e normal podem ser cortadas. Então, só ficam as forças da horizontal. Então, finalmente, vamos resolver a letra B. A intensidade da força que A exerce em B. É exatamente essa força aqui. A força que A exerce em B. Então, vamos utilizar o bloco A. Então, isolando o bloco A, força resultante. Tenho duas forças na horizontal. Uma para a direita, que é F. Então, vai ficar F. Uma para a esquerda é força de A e B. Então, para a direita vai ser positivo, que é o sentido do deslocamento do sistema. E a força, como está no sentido contrário, vai ficar no sinal negativo. Então, é F menos força de A e B. Mas nós sabemos que força é igual a massa, nesse caso aqui vai ser a massa de A, vezes a aceleração. Então, substituindo os dados, a força que ele deu na questão, que é 5, menos a força que A exerce em B, é igual a massa de A, que ele deu na questão, que é 1 kg, vezes a aceleração, que nós já calculamos, que é de 0,5. Menos FAB está negativo, passando para o outro lado vai ficar positivo. Então, vou passar para o lado direito. 5 repete. 1 vezes 0,5 é 0,5. Passando para o lado esquerdo, fica negativo. Então, 5 menos 0,5. 5 menos 0,5 é 4,5. Então, a força que A exerce em B, é de 4,5 N. E na letra C, a intensidade da força que B exerce em C, a força que B exerce em C, é essa força. Então, vamos isolar apenas o bloco C. Então, na letra C, a força que B exerce em C. Então, na horizontal, no bloco C, só há uma força. Então, só vai utilizar essa força, F de BC. Mas, nós sabemos que força é igual à massa, nesse caso, o bloco C, a massa de C, vezes a aceleração. Então, a força que B exerce em C, é a massa de C, que é 6 kg, vezes a aceleração, que é 0,5. Então, a força que B exerce em C, é 6 vezes 0,5. 6 vezes 5 é 30. C vezes 0 é 0,1 vírgula, 1 vírgula e 1 casa decimal, 1 vírgula e 1 casa decimal, dá 3. Então, a força que B exerce em C, é de 3 N. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Música 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 Música